Quem andou? Deixou de lado o respeito Se tiver grana no meio É aí que elas pedem venda Ela topa, topa, topa Ela topa tudo, topa tudo Topa tudo por dinheiro Ela topa tudo, topa tudo Se manda descer ela desce Se se manda subir ela sobe Ela chegou pra perto É porque o bonde pode Ela topa tudo, topa tudo Topa tudo por dinheiro Ela topa tudo, topa tudo Topa tudo por dinheiro É o dozinho que tá cantando Por isso eu esperando mesmo Ela topa tudo, topa tudo Topa tudo por dinheiro Elas topa tudo, topa tudo Elas topa tudo, topa tudo Topa tudo por dinheiro Elas tão descontroladas Deixou de lado o respeito Se tiver grana no meio É aí que elas pedem venda Ela topa, topa, topa Ela topa tudo, topa tudo Topa tudo por dinheiro Ela topa tudo, topa tudo Se manda descer ela desce Se manda subir ela sobe Ela chegou pra perto É porque o bonde pode Ela topa tudo, topa tudo Topa tudo por dinheiro Ela topa tudo, topa tudo É o dozinho que tá cantando Por isso eu esperando mesmo Ela topa tudo, topa tudo Topa tudo por dinheiro Acesse www.youtube.com.br Os Crias de Vuda Funk